Olha esse caso, um bebê de 11 meses foi encontrado morto dentro do berço, isto lá em Senador Cortes, que fica na zona da Mata Mineira. A suspeita é que ele tenha ficado sufocado com um paninho de dormir. Acompanhe. A mãe disse aos policiais que colocou o filho para dormir entre 11h20 desta terça-feira e meia-noite de quarta-feira, após o bebê se alimentar. A mãe explicou que o filho acostumava acordar por volta das 6h da manhã para novamente se alimentar, o que não aconteceu naquele dia. A mãe então achou estranho e, quando foi olhar o berço, viu que o bebê estava desacordado, com os pés roxos e com um paninho na boca. A mãe gritou por socorro e uma vizinha ajudou a levar o bebê para o posto médico, onde foi confirmada a morte. A perícia técnica da Polícia Civil esteve na casa e o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da criança foi levado ao IML de juiz de fora e depois foi liberado aos familiares. O caso vai ser investigado em Mar de Espanha. Uma fatalidade registrada aqui na nossa região. Você vendo a criança deitada no berço. Infelizmente, há informação preliminar de que teria se enrolado num paninho para dormir. Uma fatalidade. Agora fica a cargo da Polícia Civil para fazer essa investigação. F. Amém.